Hoje o Bitcoin passou aí dos 500 dólares, cada Bitcoin valendo mais de 500 dólares na bolsa do Japão, MTGOX, talvez a mais famosa, e enfim, para quem viu meu último vídeo, há duas semanas atrás, quando estava 206 dólares, e seguiu meu conselho, jamais que dobrou o seu investimento aí. A vantagem de deixar a sua renda em Bitcoin é porque, primeiro, que o rendimento é muito maior do que você deixar, por exemplo, na poupança. Segundo, você está protegido contra a inflação, porque hoje a inflação corrói qualquer rendimento que você tenha. E outra, que ninguém é capaz de me mostrar um rendimento maior do que esse, em duas semanas, mais que dobrar. Isso aqui vai se acelerar cada vez mais. Ou a tendência, pelo menos assim, como eu digo, a longo prazo, isso aqui aumentar muito. No ano que vem, com certeza, já vai estar mais de mil dólares. Então, sempre é tempo de você investir. Rapidamente, como é que você compra Bitcoin? Vai no site Bitcoin2U, ou então vai no mercado Bitcoin, ou Bitfication, ou a europeia Bitstamp, que aceita depósito de brasileiros. Então, qualquer dúvida, é só me falar e eu vou continuar aqui registrando cada avanço do Bitcoin, porque o mercado está dizendo claramente o que tem valor. Isso é livre mercado, por isso que funciona. Não tem um burocrata por trás, não tem o Estado controlando nada. Isso aqui é voluntário, por isso que tem muito mais valor do que um simples papel de real que o Estado quer fazer você crer que aquilo tem valor quando não tem. Então, dê valor ao que tem valor. Invista em Bitcoin, compre Bitcoin. E eu deixei as formas de compra aí na descrição, é só olhar e qualquer dúvida, é só perguntar.